O que é o que é? Quem passar pelo aeroporto vai perceber que ele está de cara nova. Deu uma repaginada no Visu com a identidade toda pensada para valorizar a cultura local. O logotipo do aeroporto de Manaus foi inspirado nas cores da fauna local e costumes do povo Manaus, etnia considerada um símbolo da resistência indígena no Brasil e que deu nome à cidade. Como não amar, né? Agora que vocês já sabem quem está no comando do aeroporto, não deixem de acompanhar o Manaus Airport e ficar por dentro de todas as novidades, por lá e por aqui também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL